Senhores, vocês sabem o quanto que eu gosto de Six Days em Faluja, pra mim é tranquilamente aí um dos melhores FPS estáticos que nós temos na atualidade, tem muita coisa boa chegando pra ele nos próximos dias, ok? Então, confere o vídeo aqui até o fim, porque eu vou mostrar exatamente tudo o que vai estar chegando aí nos próximos dias, porque eu acho que essa é a hora perfeita pra você começar a jogar esse jogo, ou voltar a jogar, caso você tenha jogado e, enfim, dê uma pausa aí, essa é a hora perfeita de voltar, beleza? Vamos lá então. Ok, beleza, guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Hoff, minhas redes sociais sendo projetadas aqui embaixo, vai lá, segue todas elas, vai estar ajudando bastante, principalmente o Instagram, onde eu posto mais coisas e tudo, vai lá, porque realmente vai estar ajudando bastante com a minha produção de conteúdo aqui, beleza? E como eu disse, hoje eu quero falar com vocês aqui sobre essa atualização enorme do Six Days em Faluja, tem um monte de coisa chegando, nós estávamos esperando aí já tem um tempo por esse novo update, acabou atrasando um pouco aí, mas finalmente vai estar chegando, vão ser duas missões, né, da campanha, finalmente a campanha vai estar chegando aí com duas missões, as duas primeiras missões, no caso, né, que vão chegar nesse update aí, eles anunciaram também melhorias gráficas, olha aí, o jogo já era bem bonito, mas eles anunciaram melhorias gráficas, enfim, tem outras coisas chegando além disso, coisas menores, mas o que eu quero realmente falar com vocês aqui, o que eu quero mostrar, detalhar mais aqui nesse vídeo é a questão dos bots aliados, isso era uma das coisas que mais o pessoal que estava jogando estava pedindo, porque realmente jogar esse jogo solo ali no modo lobo solitário realmente é quase impossível, Então, finalmente poderemos jogar com um squad controlado por IA e isso é muito bom, como eu disse, era super complicado jogar solo, porque esse nível, esse jogo, ele tem um nível de dificuldade absurdo, quem jogou aí viu, na minha opinião, é um dos jogos mais difíceis da atualidade, juntamente com o Ready or Not, que também tem um nível de dificuldade bem elevado, né, então vamos lá, dar uma olhada aqui no que é que a gente tem a respeito desses bots. Ok, antes de começar, é importante a gente dizer que os devs, inclusive eu já trouxe isso num outro vídeo também, eles já tinham dito que tão importante quanto adicionar uma equipe, né, pra poder tornar as interações mais interessantes e tal, Tão importante quanto isso era ter interações mais intuitivas, eu concordo, absolutamente concordo com tudo aí, e aí eles acharam uma solução pra isso, né, que segundo eles, são esses comandos GO, que é o que vai estar chegando aí nesse update novo. Basicamente, os comandos GO são ações que você vai poder ordenar ali pra sua equipe, né, só apontando na direção e apertando um botão, vai ser isso, ok? Nada de roda de ações, nem menus e tal, eles disseram que não queria nada disso. Só lembrando que o Six Days in Fallujah, ele é um jogo que foi projetado pra ser uma recriação, digamos assim, autêntica das operações da segunda batalha de Fallujah. Eu já expliquei tudo sobre esse jogo, né, em relação às mecânicas dele, a história e tudo mais, nesse vídeo aqui, então caso você não tenha visto, dá uma olhada nesse vídeo porque ele tá super explicativo, você vai entender absolutamente tudo. Nesse vídeo aqui eu quero falar só sobre o update e mais especificamente sobre os bots, ok? Mas se você quiser pegar todo o contexto, dá uma olhada nesse vídeo aqui que você vai ficar por dentro de tudo. Mas antes, um recado aqui da NZ7 Games, loja parceira aqui do canal, ok? E lá você vai encontrar jogos em mídia digital com excelentes preços aí pras principais plataformas, olha aí, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, enfim, tem tudo lá, ok? Pra comprar é super simples, o link tá aqui na descrição, vai lá, escolhe teu jogo e usa o meu cupom de desconto WR5 pra economizar ainda mais. Como eu ia dizendo, o realismo ele está no centro da experiência desse jogo, tudo gira em volta dessa questão. E aí desde a movimentação, né, das tropas até o uso de táticas militares reais, né, tudo emulado ali pra um ambiente virtual. Então assim, faz todo sentido que eles busquem uma mecânica o mais intuitiva possível. E olhando aqui os vídeos que eles soltaram, eu acho que eles conseguiram um nível legal aí de imersão, beleza? Basicamente, esses comandos GO vão ter cinco opções que a gente vai estar podendo utilizar. E aí a gente começa aqui com o WATT, né, que isso aqui vai servir pra que a nossa equipe, ela observe uma área específica, né, quando essa área for marcada. Tá rolando aí ao fundo, né, o vídeo que eles divulgaram pra poder mostrar. Então você pode também ver na prática como é que vai estar acontecendo. O segundo comando vai ser o ADVANCE, né, e aí esse comando aqui, que é esse que você está vendo aí, ele vai fazer a nossa equipe se mover, né, até o ponto específico que nós marcamos. Logicamente, enquanto eles se movem, eles vão cobrindo setores e tal, eles fizeram um negócio realmente bem interessante. A movimentação eu achei que ficou bem maneira, né. Terceiro comando, o terceiro comando vai ser esse aqui, que é o SUPRESS, né, e claro que, como o próprio nome sugere, né, aqui é um comando pra poder suprimir os inimigos, pra poder a gente alcançar a superioridade de fogo em determinado setor. É engraçado porque, apesar dessa ser uma das táticas de combate mais básicas, ela dificilmente aparece em outros jogos. Interessante isso, né. Eu acho uma pena porque realmente é um recurso muito útil, né, um recurso básico de combate e deveria estar presente em mais jogos nesse estilo, né, jogos táticos aí. O quarto comando é o FORMUP, beleza, e aí é basicamente um sistema de formação ali no campo e tal, né, Pode servir, por exemplo, pra poder a gente avançar em segurança rumo a uma extração, né, ou fazer uma abordagem um pouco mais rápida. Enfim, pode ser usado pra poder redefinir o posicionamento da equipe. Enfim, é um recurso também muito útil, dá pra perceber que eles realmente pensaram bastante em cada um desses comandos aqui. Então, assim, esses são os quatro comandos básicos, só que tem um quinto, eu disse a vocês que eram cinco. Tem um quinto comando aqui que é um comando contextual, ou seja, ele se modifica dependendo de pra onde você aponta. Por exemplo, você pode mandar alguém da equipe arrombar uma porta, por exemplo, pode apontar uma direção e fazer ele plantar uma carga, Ou desarmar uma bomba, enfim, esse tipo de coisa, ok? Como eu disse, tem mais coisas aqui nesse update, não é só isso, mas aqui eu trouxe o principal. Se você quiser ver cada um dos detalhes e tal, a resolução de bugs e tudo, enfim, vou deixar aqui na descrição o link, E aí você dá uma olhada, caso você queira, mas são coisas menores, detalhes, né? O principal é o que tá nesse vídeo aqui, beleza? Esse update vai estar chegando agora, no próximo mês, em novembro, então vamos aguardar aí. Eu tô super ansioso pra ver, principalmente as primeiras, no caso, as primeiras missões aí da campanha. Eu acho que vai começar, agora de fato vai começar a ficar bom o negócio. Lembrando que esse jogo, com o que tem hoje, cerca de 20% do conteúdo total, segundo eles informaram aí, o jogo já tá, assim, incrível. Quando chegar o material todo, então, nem se fala, né? Realmente vai ser demais. Então, vamos aguardar aí pra ver. Como sempre, eu vou deixar vocês totalmente informados aqui, conforme as coisas forem chegando. E quando chegar, evidentemente que eu trago vídeo aqui, posso fazer live também, trago mais detalhes pra vocês, beleza? Então é isso, um forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho